Agora, Vitor, a oposição está pensando, não agora, mas já está pensando, colocar esse assunto para uma abertura de uma CPI, pensando nos votos em relação ao próximo presidente do Senado, é isso? É isso, Leandro. Muito boa noite para você, Pedro. Bom tê-lo na bancada, inclusive, Pedro. É isso, né, Leandro? Na verdade, nos bastidores de Brasília, se brinca que a eleição desse ano, inclusive, já está definida, né? Que, na verdade, se discute a próxima eleição para presidente do Senado. A eleição para presidente do Senado, nesse ano, é dada como certa de que Davi Alcolumbre será o próximo presidente do Senado. A não ser que aconteça alguma coisa muito grande, algum tipo de ruído político muito significativo, a discussão sobre a presidência do Senado, ela parece mais morna e mais definida do que, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Agora, Leandro, como disse o Pedro, né, a revelação desse modus operandi de Alexandre de Moraes, esses áudios pelo jornal Folha de São Paulo, motivou, de fato, políticos da oposição a fazerem muito barulho. Inclusive, a gente ouviu agora o senador Flávio Bolsonaro falando, inclusive, em retirar, né, em anular todos os processos que Alexandre de Moraes teve algum tipo de participação contra, né, que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro e a gente viu, Leandro, a partir da fala, por exemplo, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, né, que saiu em defesa de Alexandre de Moraes, um movimento de união do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros, que a gente acompanhou, inclusive, de uma forma muito clara durante o governo Bolsonaro. Isso porque Bolsonaro, quando tornou mais duras, né, mais efusivas as suas críticas contra ministros do Supremo, em especial a Alexandre de Moraes, os ministros que, inclusive, já sinalizaram, já mostraram, demonstraram por diversas vezes na história que, inclusive, tinham divergências, né, havia, inclusive, brigas ali entre ministros que se tornaram, inclusive, públicas, o que a gente percebeu a partir do governo Bolsonaro e as críticas de Bolsonaro a ministros do Supremo foi uma união por parte dos ministros. Isso foi muito sinalizado, inclusive, hoje, por parte do presidente do STF, Barroso, e também pela manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonê, que, inclusive, elogiou Alexandre de Moraes, deixando claro, inclusive, Leandro, que, por exemplo, essa representação com a qual o Novo entra contra o ministro Alexandre de Moraes, ela não deve ter andamento, né, porque é, de fato, ao PGR, ao procurador-geral da República, que caberia a análise dessa representação com a qual o Novo entrou contra o ministro. Portanto, a gente vê, de novo, esse movimento do judiciário unificado em defesa a Alexandre de Moraes e seus métodos, Leandro.